E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô de boa. Basicamente hoje é minha folga, tamo no feriado de carnaval. Eu dei uma arrumada aqui no setup, botei o monitor aqui pro lado direito, pra ter mais um espacinho aqui na mesa, porque hoje é dia de fazer review. E olha só o que chegou pra mim, cara. Ali Joy mandou esse gamepad pra gente tá fazendo uma review aqui no canal. Esse aqui é o modelo M1C+, um modelo muito bonito de gamepad. Uma parada que eu achei bonita também foi essa caixa. Eles mandaram o produto numa caixa bem premium. E olha só, só pra deixar informado, ele tem compatibilidade com iPhone e Android. E antes da gente começar a fazer a review desse carinha, peço pra você tá se inscrevendo no canal. E não se esquece de você ativar o sininho pra você não tá perdendo nenhum vídeo. E também me segue no Instagram, que você vai tá me ajudando muito. Agora que a gente já colocou o celular no tripé, bora abrir aqui a caixa dele. Olha só, aqui vem uma cordinha aqui na lateral. E aqui dentro a gente já tem um conteúdo, ó, que é o controle. Vou tentar aqui tirar com bastante cuidado pra não bater nem nada. E eu sei que tem mais coisas aqui dentro da caixa. Aqui vem o método de instalação, pra você tá dando uma olhada, caso você tenha alguma dúvida. Aqui dentro vem o manual de instrução, trazendo tudo que você realmente precisa pra saber sobre esse carinha aqui. Agora vamos partir pras suas primeiras impressões, velho. E de cara nós temos aqui a sua cor e o seu material. Ele tem uma cor branca que destaca muito. Fora o seu material, que tem esse plástico bem liso. Tanto aqui nas laterais, quanto aqui na frente. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, mas aqui na sua parte de trás tem esses pontilismos serigrafados. Que ajuda muito na hora da aderência. Então a partir do momento que você bota ele aqui nas suas mãos, você sente aqui uma aderência. Você sente aqui algo mais seguro aqui atrás, por conta desses pontilismos. E sério, isso parece ser algo bem simples, mas querendo ou não, faz uma diferença. E chegando na sua construção, ele tem esse design ergonômico, que ficou bem justo na minha opinião. E fora que ele tem uma largura bem tranquila. Então você não sente aquela sensação de tá segurando algo fino. E ele esticado dessa forma, cabe em qualquer aparelho celular. Inclusive eu acho que até um tablet cabe aqui dentro. Eu não cheguei a fazer nenhum teste com tablet, mas eu acho que cabe, velho. E junto com ele veio esse apoio de borracha pra você tá colocando aqui nesse cantinho. Onde vai ficar o celular. Isso aqui serve mais pra não arranhar, ou então acontecer alguma coisa. E também pra deixar uma parada assim mais aconchegante quando você for colocar o seu aparelho. E isso pra mim foi bem pensado e eu achei bem da hora. Agora bora falar de uma parada que todo mundo quer saber, que é o seu preço. No próprio site da Lidio, ele tá custando R$346,76. E lembrando que o link de compra tá aí na descrição ou no primeiro comentário fixado. Bom, agora eu quero falar com vocês sobre esses botões principais aqui e o D-Pad desse controle. Começando pelos seus botões, eles têm uma circunferência muito perfeita pro tamanho do GamePad. Eles acabam sendo assim, tipo, nem tão grandes e nem tão pequenos. É um tamanho ideal pro tamanho em si do GamePad. Mas querendo ou não, o tamanho deles pra mim tá de boa. E uma coisa que eu gostei também é que seus cliques são bem silenciosos. Já no lado esquerdo nós temos aqui o D-Pad. E sendo sincero com vocês, eu achei ele um pouco diferente. Assim, por conta de ser um D-Pad bem mais preenchido, que nem os D-Pads comuns. E cara, querendo ou não, eu achei ele bem confortável e não faz nenhum tipo de barulho, velho. E agora falando dos seus joysticks. Eles têm um tamanho igual dos joysticks do Nintendo Switch. Acaba sendo um tamanho padrão. Caso você não saiba, essas belezinhas aqui vieram com o sistema anti-drift embutido neles. Então você pode usar à vontade, velho, que você não vai ter nenhum problema de drift. Isso aqui é muito bom, cara. Não tem como. Acho que pra mim todos os controles deveriam vir com o sistema anti-drift. Até pelo fato desse problema ser bem comum com várias pessoas. Esse sistema de anti-drift aqui pra esse gamepad ficou um absurdo, cara. Meus parabéns aí. E passando de vez agora pros seus gatilhos. Analisando bem aqui o R1 e o L1, velho. Eles são bem tranquilos, têm um tamanho perfeito. E têm um clique bem da hora, cara. Nada a reclamar. Agora falando do L2 e o R2. Eles vieram com o sistema HAL. Que acaba deixando os gatilhos com essa viagem mais longa que o normal. E isso, na minha opinião, é ótimo pra quem gosta de jogar alguns jogos de corrida. Que você acaba controlando de fato. A aceleração do carro através dessa viagem dos gatilhos. Essa parada aqui é muito boa também. E bom, pra quem não entendeu muito bem o que é esse espaço aqui solitário. Na parte de trás do gamepad. Isso aqui é uma base pra você simplesmente colocar um cooler aqui em cima. Então você teria que comprar um cooler fora a parte. Caso o seu celular esquente e tal. E como isso aqui já é algo mais pessoal. Isso aqui vai depender muito do seu aparelho. Caso ele esquente muito. Ou também vai muito da sua preferência. E bom, chegando aqui no seu tipo de conexão. Nós temos aqui ó. Essa entradinha pra você colocar o seu celular. Esse gamepad tem entrada pro seu celular. Seja ele Android ou iOS. Quando eu pedi da Lijoy. Eu não sabia que isso aqui era simplesmente uma entrada USB-C. Como tava lá pro iPhone e tal. Eu acabei escolhendo pro iPhone. E não sabia que era diretamente pro iPhone 15. Porque só o iPhone 15 tem essa entrada aqui. Então eu acabei não conseguindo conectar no meu celular. Porque a entrada do meu iPhone é outra. Então essa aqui tipo C eu vou ter que usar outro celular. Pra tá mostrando aqui pra vocês como ele funciona de fato. Mas se for essa parada aqui do iPhone. Ele funciona em todos os celulares Android perfeitamente né. Pra quem tem a entradinha USB-C. E a sua entradinha de carregamento também é via USB-C. E bom velho, agora eu vou tá pegando um celular. Pra tá fazendo os testes com ele. Enquanto isso a gente vai tá dando uma olhada. E esclarecendo algumas coisinhas. Bom pessoal, consegui conectar aqui o controle no celular. Tô jogando aqui pela Steam. Aqui pelo celular. Cara, tô jogando aqui, tô de boa. Botei o Naruto aqui pra jogar. Que é um dos jogos que eu tenho no meu PC. Então funciona basicamente assim. O jogo tá rodando no meu PC agora. E eu consigo controlar aqui com esse controle através do meu celular. E tá funcionando dessa forma. Esse jogo tá sendo rodado no meu PC. E a partir do momento que eu conecto esse controle no celular. Eu consigo mexer nele tranquilamente. E dessa forma a gente consegue tá testando aqui o Gamepad. Bom, bora jogar aqui um combate livre. Eu tentei instalar o emulador de Nintendo Switch aqui nesse celular. Mas não ficou 100% fluido. Então eu optei por jogar via nuvem né. E cara, vai funcionar perfeitamente. A minha opinião vai ser a mesma. Esse aqui é a forma que eu tô jogando com vocês, tá? Tá funcionando perfeitamente. Já peguei aqui um combo sinistro do Naruto. Eu achei assim, em questão de conforto. Eu achei que ficou muito bom, tá ligado? Não sei se vocês estão percebendo. Mas tá dando umas legadas aqui por conta da internet. Mano, eu tô pegando muito combo do Naruto aqui. O próximo jogo que eu vou testar vai ser o FIFA. Vou tá dando uma testada também nele. Até porque é um jogo que eu tenho aqui no meu computador. Em questão assim, de ergonomia, eu gostei bastante. Porque ficou perfeito na minha mão. Não ficou algo assim, tão pequeno. Que vai me atrapalhar muito. Bora ver se pegou o combo do Itachi. Nossa mano, não tá pegando nada. Então velho, eu tô jogando aqui o FC24. Porque eu perdi a metade da gravação do Naruto. Então eu perdi muita coisa mano. Pessoal, eu confesso que é um pouco ruim jogar assim via internet. Tem que ter uma internet boa. No meu caso, não tá sendo esse o exemplo. Tá dando pra jogar aqui um pouco. Pra você estar tendo uma noção de como funciona aqui. De como eu consigo gesticular aqui no controle e tal. A pegada desse controle aqui é muito boa. Você sente que não é um produto qualquer. Tá muito difícil aqui velho. Tá travando tudo. Meu Deus do céu. Vou ficar aqui mano. Vou tentar fazer o gol aqui, tá ligado? Nossa, consegui fazer o gol ainda mano. Que milagre foi esse. Meu Deus do céu. Mas deu certo. Ele atendeu bastante as minhas expectativas. Até porque quando eu vi algumas reviews dele. Eu achei ele um absurdo. Eu achei ele muito bonito. Bem compacto. Não me enganei. Ele é perfeito. Eu gostei muito da qualidade dele. Do material. Dessas cores aqui preto e branco. É um controle absurdo. Eu gostei muito, de verdade. Tá travando muito aqui. Mas assim mesmo. Vamos pra frente que vai dar certo. Eu sei que tentar gravar assim não deu muito certo. Mas como o intuito aqui do final era só expor minha opinião sobre o produto. E vocês viram aqui os meus testes e tal. Eu consegui tirar algumas conclusões. E sim, eu já joguei com ele algumas vezes antes de estar fazendo aqui esse teste. Posso estar afirmando que o controle é muito bom. E se você estiver interessado, não se esquece que o link dele vai estar na descrição. Eu espero muito que vocês tenham curtido o vídeo. Qualquer dúvida deixem nos comentários. Eu tô ficando por aqui. Desejo um abraço pra geral. Tamo junto. E até a próxima.